Porque a mãe falou, né? A garota saiu de casa e dá aquele beijinho Meu filho, você está lindo Olha, cuidado com os homens, hein, querida? Cuidado, você está muito gostosinha A mãe fala A menina sai Então ela anda O brasileiro anda Ele não quer saber quem está na frente dele Ele vai em frente Eu que tenho que sair Eu tenho que sair da frente Sobretudo agora, porque vocês jovens Os jovens O Brasil hoje se transformou numa raça de gigantes É tudo grande Os bitelão, os garotos grandão, tudo Vai para a academia Não tem nem possibilidade de querer enfrentar na porrada Porque antigamente nadava Mas agora mudava tudo grandalhão E o cara anda e não sai da frente É preciso que a gente ensine Que a gente trabalhe esse tipo de comportamento Como é que faz? Como é que não faz? O que é o mundo público brasileiro? O que é o público? Como é que as pessoas de uma cidade pensam? A praça, a praia Não tem um trabalho Que eu conheço Nenhum ou dois Tem? Claro Também tem que exagerar Porque senão não dá Tem uns três ou quatro trabalhos sobre praia Nós não sabemos nada sobre a praia Vocês acham que é possível Conhecer a identidade carioca Com que ela tem de bom e de ruim Sem Passar pelo crivo Do entendimento A cidadania que a praia dá Aos cariocas Ou a quem vai ao Rio de Janeiro Visitar o Rio de Janeiro A primeira coisa que todo mundo faz Quando chega no Rio Sobretudo mineiro É a praia Eu me lembro que o Darcy Conversando comigo Quando a gente chegou no Rio de Janeiro O Darcy Chegou Em cinco minutos Botou um calção de banho E correu pra praia Tomou banho de mar Aí virou carioca Que é um O batismo, né? Que a praia tem um elemento Tem um elemento primordial Da água salgada A água do mar Vocês sabem que o mar é pagão, né? O mar é pagão Aliás, se por acaso Conversa com os pescadores O problema é de se afogar Então não reza Nossa Senhora E tal Porque o mar não O mar não atende O mar é pagão O mar não foi batizado Alguns rios foram batizados Mas o mar não foi batizado Então o cara entra naquela Toma um banho de paganismo Entendeu? E acha que é carioca E pronto Ele fica indo à praia Ganha uma cor Imita o sotaque carioca E ganhou a cidadania Não é possível Entender Essa elasticidade Que tem no rio Entre Contraventores E cidadãos comuns Se você não fizer um trabalho Não tiver um entendimento maior Que cidadania é essa Que acontece na praia Que relações sociais são essas Qual é o tipo de sociabilidade Que acontece na praia Ela é uma sociabilidade De que tipo? Ela se diferencia Se diferencia De que outro tipo de sociabilidade Porque a praia tem uma série de coisas Embora seja pública E na praia não tem fila, né? Não tem fila pra ir à praia Tem fila no trânsito Você está brigando no trânsito Saiu do automóvel Com seus filhos Com a sua esposa Com a sua namorada Com o seu amigo Você chega na praia O comportamento muda E ademais Todo mundo está relativamente despido Ou seja Desarmado Dos costumeiros E emblemas Que garantem Os nossos sistemas Hierárquicos Tradicionais Que é o cara Pô, vou botar uma gravata Né? E vou pintear o cabelo Dessa maneira Vou usar um óculos De tal tipo No meu relógio O cara vai imediatamente Saber com quem Que ele está falando Porque o cara Engravatado Já mudou de figura Né? Vocês olhem aqui na mesa Né? Quem é ela? Ó, se o senhor Permite Claro Nós vamos Acho que tem duas questões Aqui que sintetizam Mais ou menos Porque é impossível Fazer As perguntas todas Né? É 11 e 20 Então eu faria Duas últimas questões Separadas Né? É A primeira É uma Preocupação Que está aqui Em várias questões Que é Conto ao avanço Do populismo Na América Latina E que risco Isso poderia oferecer Para a sociedade brasileira Ou como é que ela Poderia enfrentar Esse crescimento Do populismo Fazendo tudo isso Que eu estou falando Aqui Justamente O populismo É esse outro lado Né? Esse lado Da hierarquia É esse lado De que existem Pessoas que realmente Têm soluções Especiais Essas soluções Passam por uma química Extremamente pessoal Passam A bondade Que tem a ver Com a bondade Do soberano A bondade Do presidente Que está preocupado Em eliminar Bolsões de pobreza Ou com os pobres Em geral Ele é uma pessoa comum Passa por tudo isso Você traz de volta Esses componentes Hierarquizantes Aristocráticos E reveste Esses componentes Que eles não caem no vazio Porque agora Você tem televisão Você tem Um meio de comunicação De massa Que são extremamente eficientes E isso vai para a televisão Isso vai para o mundo global E você viaja E você conversa E também Por uma quantidade De recursos Que não são pequenos Às vezes São recursos imensos Então eu acho Que o populismo Tem a ver Com esse pêndulo Quando se fala De pêndulo Os cientistas políticos Falam muito Vem o mundo Com categorias Muito estanques Democracia De um lado Democracia Liberalismo E populismo Eu acho que passa É o outro lado São esses elementos Que retornam E que tem muito a ver Com Essas mediações Que são feitas Que são feitas Através De 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 pessoas Através de uma moralidade Que é uma moralidade Muito De fórmulas Morais Que são fórmulas morais Elementares Espoliação internacional Imperialismo americano Você tem Uma satanização De alguém E evidentemente O meu caso A minha inocência A minha presunção De inocência Porque eu sou um homem Eu sou um homem puro Eu sou um homem do povo E por aí vai Eu acho que tem a ver com isso Se a gente Quando certas questões Não são Devidamente trazidas À tona Elas emergem São esses recalques Atos falhos Aparecem Nesses Nesses Pesadelos Ou sonhos Ou fantasias E que às vezes Se tornam realidade E a gente corre o risco Disso Bom Então A última questão É Um tema bem Atual Que é a Copa do Mundo Então tem várias pessoas Que perguntam Aqui a relação Entre Nacionalismo Ou patriotismo Copa do Mundo E eleições presidenciais O nacionalismo Na Copa do Mundo É óbvio Porque Diferentemente De campeonatos locais Na Copa do Mundo Você não tem Um lado do Brasil Jogando contra um outro No caso Do campeonato brasileiro Você tem um time De uma cidade Jogando contra o time De uma outra cidade Ou dentro da mesma cidade Dividindo a cidade Copa do Mundo O nacionalismo Fica muito evidente Porque é o Brasil Em confronto Com um outro país É o nível máximo De oposição Então a identidade brasileira Aparece De uma maneira maciça Concreta Muito solidamente Configurada O agenciamento É total E os jogadores brasileiros Nas suas diferenças Eles também desaparecem Porque todos eles Vestem a mesma camisa E jogam no mesmo time E há uma expectativa E mais do que uma expectativa Uma coerção De que eles Se dediquem ao time Não é com o que a gente chama De raça Que tem a ver Que traduz Esse elemento De esforço De dedicação De mergulho Integral Na equipe O futebol Ele é muito interessante Porque ele também Permite uma outra coisa Que é difícil Na sociedade moderna Em geral Que é a integração Do talento individual Excepcional Com a equipe E isso acontece De uma maneira Muito nítida Muito Normal que aconteça O grande jogador Joga para a equipe E a equipe Joga para o grande jogador Então você tem O encontro E você tem Digamos A solução A harmonização De vários problemas Que de outro modo Em outras áreas Da sociedade Nem sempre A gente Consegue Resolver bem Não é um indivíduo Contra o grupo Na equipe de futebol O indivíduo Não está contra O craque O super craque Não está jogando Contra a equipe Se ele fizer isso Não ganha o jogo Então esses elementos São elementos importantes No caso Da eleição Embora você também tenha Tem um elemento comum Óbvio Por isso que as pessoas Perguntam É a competição O campeonato Do futebol É um mercado Você tem um mercado Você tem vários Vários países No caso O campeonato mundial Você tem vários Países No mercado Todos são iguais Perante as regras Do jogo E todos disputam As partidas E você tem Vencedores e perdedores E tem no final Um sistema estratificado Todos são iguais No início E no final Você tem uma hierarquia Uma estratificação Tem o primeiro lugar Segundo lugar Terceiro lugar É certo Até o último lugar Nas eleições Você tem A semelhança Nesse ponto Que você tem Uma competição Para nós É muito complicado Como eu disse Na resposta Para a meritocracia Nós temos Dificuldades Com a competição Nós temos Dificuldades Com a individualização Nós Temos Uma certa Resistência Ao competir A ganhar O melhor A premiar O melhor